Lá, 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 lá... Su, é uma epidemia! Impostores estão por toda parte! Temos que expô-los! Eu acho que você está exagerando, Sammy. Você já jogou esse jogo por muito tempo. Ah! E se você for a impostora, o que eu deveria fazer? Acalme-se, Sammy. Eu garanto a você que não sou a impostora. Pode provar isso? Por exemplo, do que eu mais gosto? De doce, Sammy. Assim como eu. Ok, você passou neste teste. Ah! E se eu for o impostor? Ah! Podemos verificar isso agora mesmo. Vamos lá! Pra cozinha! Vamos lá! Oi, pessoal! Hoje teremos uma verdadeira aula de culinária inspirada no jogo Among Us. Será que vai ser um bolo? Por favor, me diga que vai ser um bolo! Você está certo, Sammy. O bolo mais legal vai estar entre nós hoje. Mas primeiro precisamos assar as camadas. Você pode aquecer o forno até 175 graus? Claro, Suzy! Sempre tenham cuidado com o forno quente, amigos. Enquanto isso, adicionamos farinha. E um pouco de cacau em pó. Assim. Pessoal, eu quero mesmo pregar uma peça no Sam. Shhh! Silêncio! Não contem meu segredo. O que você acabou de dizer? Ah, eu só estava pedindo aos nossos espectadores que dessem um joinha pra este vídeo. Hum, então o que você está fazendo? Eu combinei todos os ingredientes secos e agora estou peneirando para enriquecer a massa. Dessa forma, ela terá textura aerada. Lá vamos nós! Decidi fazer um bolo de veludo vermelho com a forma de um colega de trabalho. Ou um impostor, quem sabe? Então vamos precisar disso como referência. Que legal, Sammy! Haha! Vamos continuar. A seguir vem a manteiga à temperatura ambiente. E açúcar. Agora vamos bater com uma batedeira. Aí vamos nós! Amigos, tenham cuidado e peçam a ajuda de um adulto com a batedeira. Agora vamos adicionar um ovo. E batemos na mistura até que esteja bem uniforme. Esta toda a manteiga de leite que temos será suficiente? Momento perfeito, Sammy! E sim, será o suficiente. Estou um pouco cansada no mixer. Vamos usar um pouco de magia culinária para fazer tudo acontecer. Voilá! E agora vamos combinar misturas úmidas e secas. Tadá! Hum! Eu me pergunto por que isso se chama veludo vermelho. Pra mim é mais parecido com marrom. Ah! Entendi! Ok, a massa está pronta. Também adicionamos extrato de baunilha. E agora? Ai, cheira tão bem! Na verdade eu fiz mais uma rodada de massa. Vamos precisar de um monte delas para o nosso bolo. Agora só precisamos assá-lo em formas por 40 minutos no forno pré-aquecido. Eu vou jogar Among Us enquanto espero. Nossas camadas de bolo estão prontas. Ai, mal posso esperar para saboreá-las. Vamos, Su! Vamos cortar o impostor e comê-lo. Não tão rápido. Vamos precisar disto para cortar os pedaços do tamanho certo. Não se apresse e você terá sucesso. Mas esses círculos são pequenos. Pensei que o bolo ia ser épico. E vai ser. Vamos precisar destes círculos para fazer as pernas do nosso homem. Pronto! Agora podemos construir nosso bolo. O que vai segurar esses pedaços de bolo? O concreto? Claro que não! Ah! Esqueci o glacê! Ah! Mas eu não. Você é um salva-vidas. Ou melhor, um salvador de bolos. Eu não vou discutir isso. Polegares, para mim e minha desenvoltura. A propósito, Sam, o glacê está perfeito. Muito bem feito. O melhor glacê para o melhor bolo de verudo vermelho Among Us já feito. Pronto, perfeito. Agora colocamos uma em cima da outra para conseguir torres como essa. Quanto tempo mais? Então, Su, por que chamam de veludo vermelho? Eu acho que é por causa da cor e da textura do bolo. Eu sei que a receita mais antiga foi publicada em 1871. Uau! Que bolo ancião! Ah, Sammy! Vamos inserir através de toda a coluna do bolo. Assim. Para garantir que nada desmorone. Aí vem o último palito. Hop! Ok, pessoal. Esta parte está pronta. Vamos precisar de mais uma exatamente como essa. Tcharam! Vamos deixar o ganache congelar. Sammy, você pode levar isso para a geladeira? Enquanto isso, eu vou continuar. Precisamos fazer mais uma torre de veludo vermelho, mas desta vez uma maior. Cuidadosamente. Não se apressem, amigos. Suzy, eu levarei para o freezer e me acalmarei um pouco. Eu quero um milkshake. Claro, Sammy, como quiser. Hop! Pessoal, agora é uma oportunidade perfeita para minha pequena brincadeira. Lembram do que eu disse? Vamos fazer um buraco aqui mesmo, no meio. Ah, sim! E agora colocamos este osso dentro. É feito de fondant, que é, aposto, muito saboroso. Agora precisamos colocar todas as outras camadas aqui em cima para que o Sammy não perceba minha pequena surpresa. Estes dois estão prontos. Mas, Su, eu ainda não consigo entender por que precisamos destes três bolos. Vamos fazer uma estação espacial inteira? Dê-me só mais alguns segundos. Precisamos fazer este bolo parecer mais redondo. Tenham muito cuidado com a faca, amigos. Na verdade, é melhor pedir a ajuda de um adulto. Aí, vamos nós. E pronto. Hum, vamos ver. Isto parece o corpo do colega de tripulação de Among Us. E estas se parecem com suas pernas. Macacos me mordam, entendi! Finalmente! Salve, o grande Tibidaba! Agora você pode me ajudar. Fácil, fácil! Observe-me. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Aham! Tadá! Bom trabalho, Sammy! Agora podemos colocar as três partes juntas. E aqui está o que temos. Não parece ruim, certo? No entanto, falta a parte mais bonita. A decoração. Vamos precisar de muito fondant colorido pra isso. Suzy, pode me contar mais sobre o bolo veludo vermelho? Eu sei que é saboroso e está muito bonito e tem um nome legal. E é isso! Bem, eu também não sei muito sobre ele. Uma vez eu li uma lenda sobre como a receita havia se tornado popular. Quer ouvi-la? Hum, eu gosto de lendas. Diga! Então, há muito tempo, uma senhora muito rica jantava em um restaurante. Ela comeu este bolo como uma sobremesa. A propósito, o pessoal tem um cuidado com facas. Ela gostou tanto do bolo que pediu a receita. A senhora rica conseguiu uma junto com a conta, por uma impressionante quantia de dinheiro. O que aconteceu? Isso a irritou. Ela apagou, mas depois espalhou a receita pra cidade inteira pra se vingar. Ela deve ter ficado realmente impressionada com o bolo. Quem me dera ser tão rico pra comprar qualquer receita de qualquer bolo. Doce, Sam! De qualquer forma, isso é apenas uma lenda. E devemos acelerar se quisermos provar nosso bolo hoje. O traje espacial do nosso homem do bolo está quase pronto. Só precisamos fazer uma máscara. Pra isso, usaremos o fondant azul. Cuidarosamente recortamos a forma, assim. Cuidado pra não se cortar, hein? Vamos colocá-lo em seu lugar imediatamente. Su, eu acho que sei o que está faltando. Aqui está um pequeno truque, pessoal. Perfeito! Su, veja o que eu fiz. Uau! Sam, você é um gênio! Eu mesmo posso fazer isso. Missão completa! Agora podemos dar uma boa olhada no bolo. Não percam nada, amigos! O bolo vai desaparecer em apenas um segundo. Ha, 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 ha! Ah, que bolo pesado! Não importa, Su, vamos finalmente saboreá-lo. Ok, Sammy, aqui vamos nós. Pessoal, eu aconselho de verdade pedir a ajuda de um adulto pra cortar o bolo. Suzy, eu me sinto um pouco constrangido. Por quê? É como se nós fôssemos os impostores. Ha, ha, ha! Você está certo! Um, dois, três! Ah! O que é isso, Su? Quando você fez isso? Sammy, você foi enganado! Minha nossa, Su! É comestível? Claro que é, Sammy! Ah, colheres são pra perdedores! Não pensei que o impostor fosse tão saboroso! Ha, ha, ha! Amigos, se gostaram do vídeo, compartilhem com seus amigos. Prometo que vamos continuar surpreendendo vocês com novos trabalhos manuais. Fiquem ligados! Até breve! Tchau, pessoal! Hora do bolo! Su, estou falando sério. Como vamos comer tudo isso? Tchau, pessoal!